Como que o Hospital Aliança está trabalhando com o uso das redes sociais e qual é o papel da TI nesse processo? Bem, esse é um tema que é um dos grandes desafios em todo o segmento da indústria como um todo. Quando se trata de rede social, nós temos também que entender que é uma porta aberta para uma segurança que deve ser mais bem estabelecida. As redes sociais hoje também criam uma acessibilidade muito grande com os clientes, com os parceiros, principalmente na área hospitalar. Especificamente no nosso caso, nós vamos explorar a rede social para poder criar uma integração mais forte com o profissional médico, profissional assistencial. Haja visto que é um hospital de corpo clínico aberto, no qual se precisa estabelecer esse elo de ligação através de fóruns específicos, através da troca de experiências. Ou seja, fazer com que a atividade de saúde seja explorada através de uma mídia de tecnologia. E a área de tecnologia, especificamente no caso do hospital, está aí preparada essa infraestrutura para dar o aporte de segurança e prover os recursos que são necessários para que se use de forma adequada. A questão do uso das redes sociais pelos celulares, pelos próprios celulares dos médicos e dos profissionais de saúde. Como que a área de TI conduz isso? Na verdade, o famoso bring on our device. A famosa consumerização também, né? Não deixa de ser um grande potencial de uso. Nós estamos incentivando, como toda empresa incentiva, mas ao mesmo tempo, essa interoperabilidade às vezes não se dá plenamente. Ou seja, são diversos dispositivos de modalidades diferentes, com plataformas diferentes, e que de certa forma precisam estar integradas. E é um equipamento, um dispositivo de terceiros. E o dispositivo de terceiros nem sempre tem as configurações que são necessárias para prover os recursos necessários de segurança que a própria organização tem. Mas não tenha dúvida que não podemos retrair esse esforço de disseminar esse uso. Temos é que prover os recursos que são necessários para que possa ser feito de um uso de forma mais adequada. Proibir não é a solução? Jamais. Eu advogo para que haja uma melhor capacitação, para que haja um melhor reconhecimento de um uso adequado desses recursos. Porque é fácil para a área de segurança cortar esses recursos. Mas tenho certeza de que cortar o recurso através de um dispositivo da própria organização, mas ao mesmo tempo, em paralelo, utiliza um dispositivo que é de ordem pessoal. E aí nós não podemos retrair esse esforço. Então acho que a educação é que deve ser trabalhada em toda empresa, no sentido de que se utilize de forma adequada. E como que o Hospital Aliança enxerga a computação em nuvem? A computação em nuvem é uma tendência. Claro que nós não podemos dizer que é apenas um grande motivador, seja de ordem financeira. Mas hoje já existem uma série de aplicativos, principalmente no que se refere a provimento de acesso à informação tipo internet, como e-mail, que o mercado como um todo tem feito um uso mais adequado. Eu acredito que é de forma contínua. Nós não temos grandes projetos nesse sentido, temos poucos projetos, mas vamos ter que fazer de redes privadas para depois passarmos para uma rede pública e, quem sabe, uma rede híbrida. Mas eu tenho certeza de que esse discurso de hoje, no futuro, já vai estar plenamente sendo trabalhado. Não dá para fugir da computação em nuvem? Não, 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 não. Eu acho que deve também ter um esforço muito forte por parte da própria academia. Porque a própria academia hoje tem formado pessoas não nesse direcionamento, e o que vai nos trazer uma certa dificuldade através da mão de obra especializada nesse assunto. E também esse novo paradigma, porque uma coisa é você ter os seus recursos de sua posse, abraçado ali no seu domínio, e outra é nós não sabermos onde esses recursos estão. Algumas organizações têm a preocupação, principalmente nos Estados Unidos, por questão de soberania nacional, onde essas informações estão hospedadas, a legislação que comporta a guarda, a auditoria, mas é uma tendência que não tem como voltar atrás. E hoje, qual é o maior desafio para um gestor de tecnologia no Brasil? Eu diria que o maior desafio é ele gerar valor agregado naquilo que ele faz. Não adianta nós produzirmos, 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 sem ter um alinhamento estratégico entre os objetivos empresariais e a sua própria tecnologia. No meu caso específico, a tecnologia está muito mais preocupada em melhorar a qualidade diagnóstica, em diminuir o tempo de permanência do paciente, em reduzir também custo, mas ela necessariamente tem que entender quais são os objetivos empresariais para poder ela fazer uma convergência de objetivos.